A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou na última sexta-feira a nota técnica recomendando que o governo brasileiro adote medidas de restrições para voos e viajantes vindos de parte da África. Mesmo após ter se manifestado ser contra o fechamento das fronteiras, Bolsonaro decidiu barrar viajantes de seis países do continente. A medida visa o controle da nova variante do coronavírus, Ômicron. Especialistas e órgãos competentes estão preocupados e exigem que o governo federal tome medidas mais rígidas no controle de turistas que venham ao país, como, por exemplo, o passaporte da vacina. A reportagem é de Larissa Borer. A variante, intitulada Ômicron, foi reportada à Organização Mundial da Saúde pela primeira vez em 24 de novembro de 2021 pela África do Sul. Segundo a OMS, a variante apresenta um grande número de mutações, sendo que algumas delas trazem preocupação. Por conta disso, ao menos nove países já anunciaram restrições a voos de nações africanas devido à nova variante. Em vídeo, Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, considera importante o Brasil adotar medidas de controle de viajantes que venham ao país, com base na nota técnica publicada pela Anvisa. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Continua atingindo milhões de pessoas no mundo inteiro. O aumento de casos na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos, no Canadá, nova cepa surgindo na África do Sul, acende mais uma vez um alerta de que precisamos tomar medidas imediatas para fazer o controle da entrada de pessoas ao nosso país. Por exemplo, seguindo as notas técnicas da Anvisa, 112 e 113, e exigir certificado de vacinação para aquelas pessoas que chegarem ao Brasil. É importante nós dizermos que temos uma política nacional de vigilância em saúde conquistada pelo controle social brasileiro. Mas também é importante exigir a responsabilidade das autoridades brasileiras, porque é vidas que estão sendo colocadas em último plano. Aliás, o que não seria novidade para esse governo. Nós continuamos defendendo a vida. Na última quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou ser contra cobrar o certificado de vacinação para autorizar a entrada de estrangeiros no Brasil. Embora o governo federal tenha acatado a medida de fechar as fronteiras para seis países da África, o uso do passaporte de vacina recomendado também pela Anvisa não foi mencionado pelos membros do governo até o momento. Alexandre Padilha, médico infectologista que foi ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, explica que existem duas principais questões que aumentam o risco de o Brasil ter uma nova onda de coronavírus, inclusive da variante Ômicron. E aí tem duas questões que aumentam o risco no Brasil. A primeira é a postura do governo federal, do presidente Bolsonaro, de negar a realizarmos a vigilância em portos, aeroportos, fronteiras. Vigilância necessária para identificarmos o mais rápido possível caso alguma cepa variante entre no país. Por isso a necessidade da obrigação de exigir cartão vacinal para as pessoas que vêm aqui do Brasil, como é exigido para vários brasileiros que vão para vários locais do mundo. Por isso a importância, a necessidade de ampliarmos aqui no nosso país uma rede de captação, identificação de vírus, de genotipagem, ampliar para que a gente possa identificar o mais rápido possível se cepas variantes passam a circular no nosso país. E ao mesmo tempo, isso depende do governo federal, mas também de governos estaduais e municipais, não baixarmos a guarda. Qualquer atitude que possa parecer liberalização, que possa parecer que a pandemia está controlada, que possa parecer que podemos deixar de usar máscaras, vai contribuir para a aglomeração, para a redução das preocupações, para a redução do alerta, para a população baixar a guarda. Todo cuidado é pouco. De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, foi avisado que a desigualdade entre a vacinação nos países geraria novas cepas. Os países africanos são um dos que possuem baixo número de pessoas com esquema vacinal completo. Para Padilha, a transmissão do coronavírus só estará controlada quando 80% da população mundial estiver vacinada. E o Brasil tem nas mãos agora a oportunidade de promover a vacinação na terceira dose e evitar uma crise sanitária maior. O Brasil tem enfrentado os ataques diários de Bolsonaro e do bolsonarismo com seu negacionismo, com suas mentiras, com essas fake news. Mas a tradição do SUS e do povo brasileiro em vacinação tem feito com que o Brasil, apesar da lentidão do governo, esteja com percentuais de vacinação hoje maiores do que muitos países. Mesmo assim, o Brasil tem um grande desafio, que é manter 80% da sua população vacinada, manter a sua população protegida, o que significa doses de reforço, terceira dose, cinco meses após quem tomou a segunda dose. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.